Minotauro, nosso papo tá muito sério, vamos levar agora pro lado da putaria, das amizades, você tem muitos amigos? Não, mas tem um amigo que colocou Minotauro uma vez, uma saia justa, numa vinda dele aqui pra São Paulo, ele tava num flat, e ele me deu a chave do flat, eu consegui entrar nesse flat, vou colocar pra vocês um pouquinho. Ele não é mais meu amigo depois disso, só pra deixar claro, olha lá o que rolou, o Minotauro tá em São Paulo, tá hospedado aqui nesse flat, eu já estive com um amigo dele, olha o que deu, o cartão do quarto dele. Não, tipo, corta essa parte. Olha lá, olha o rabão. Oi, o nosso pau é tão grande que isso é. Oi, é papo mix, é a idade aqui. Arrumeu? Ah, eu não podia perder, vocês viram que eu nem tinha microfone na hora, foi uma coisa toda improvisada que a gente fez, porque eu não podia perder a oportunidade. O resultado foi maravilhoso, mas na hora, eu tava com isso, eu tava com uma remela, assim, já tava todo assim, meu Deus do céu, tinha acabado de chegar, de uma festa, nossa, pegamos Minotauro no flagra, né? O que é que te dá atenção, Minotauro, no... pra gravar, no seu dia a dia, é... Me dá atenção na pessoa? É, é. Não vou me apedrejar aqui, se eu disser, eu vou ser cancelado. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Eu gosto de masculinidade em homem. Isso quer dizer? Isso quer dizer que o que me dá tesão numa pessoa é ela ser o que ela é. Se ela é homem, ela tem... eu gosto da pessoa ser masculina. Nada contra se você é homem ou você ser feminino. A pergunta que ele me fez... Foi de dar tesão. Me dá tesão. E eu, pessoalmente, me sinto atraído por homens masculinos. Pois é, não, isso eu sei. Eu vou contar, vou contar bastidores aqui da Rote. Eu cheguei... Peraí, cuidado, senão me conta primeiro o que você vai dizer. Eu cheguei! A gente tá ao vivo aqui. Eu cheguei pra... ele tinha chegado e eu fui pegar o maçunga pra ele fazer o show. E eu trouxe o maçunga toda de lantejoula. Ah, é? Cadê ela? Tá aqui. Tá ali, ó, eu vou pegar pra você só. Eu fui pegar a sunga de lantejoula, ó. Vê se cabe numa sunga dessa. Não. Mentira, que ele nem deu tempo de usar. E tem vários tamanhos. A sunga de lantejoula, Reibow. Quem disse que ele quis usar? Ele foi profissional e falou assim, se você me obrigar, eu uso. Mas... Meu contratante... Se meu contratante falar pra mim usar, eu vou usar. Eu falei pra ele, não, você quer que eu use, eu uso. Mas a pergunta que ele fez foi se eu gostei. Falei, mano, não faz parte, assim, da... Era uma funga nova, gente, que a gente mandou fazer pro momento especial. Enfim, vai continuar pra um outro momento especial. Sim, cada um tem o seu estilo e tal, sabe? Com certeza vão ter outros atores que vão vestir essa cueca maravilhosa. E aí, você gostou de uma tranca? Você tá usando ela aí hoje? Coincidentemente, sim. Aham, daqui a pouquinho tem outro show aqui. Olha lá, ó, o que dá pra gente ver? Ah, que darote. Isso aí, já, já. Vai ter show aqui, a gente vê. E aí foi super tranquilo, né? Tem alguma cena sua no Olifan? Tem alguma cena de filme que mais te marcou, assim, que você guarda com... Cara, o que mais me marcou... Olha, vai ser aqueles vídeos que eu faço com crushs, né? Porque eu sou ser humano, então eu tenho meus crushs. Mas tem, sim, tem vídeos que marcaram, sim. Algum que vem na sua cabeça? Não, né? Eu sei, tem tantos momentos que eu te acompanho. Olha, são 1500 vídeos. Eu vi você gravando na praia, a praia, essa coisa de sexo na praia, no ar livre. Tem um fetiche muito grande das pessoas. Aliás, eu tô lembrando que você explora muito bem o fetiche. Eu fui gravar uma suíte 69 com você, que era um quadro que a gente tinha também quando... Tinha lá na Reiva. Eu lembro, foi naquele negócio preto, né? Que tinha grade? Não, foi no que eu gravava na cama com você. Foi na primeira entrevista. E foi... E a gente... Era suíte porque eu gravava lá no Clube Ravel. Aí o Clube Ravel fechou, a gente já não tinha mais suíte. Mas na época eu tinha. E o Emessa adora explorar coisa. Depois a gente pegou o porceio de você pra fazer um... Tipo um stripper tirando a roupa. Ah, tava do fetiche, da suca rosa. É, da fangarró. Lembrei. Aí depois você foi no banheiro, a gente falou, vamos fazer ele mijando. Porque as pessoas têm esse fetiche também do mijando. É, de mijo e tudo, né? Sim, é. Tem gente que gosta. Você tem seus fetiches também? Cara, hoje... Hoje, só hoje, você é a sexta pessoa que me faz essa pergunta. Ah, é? Então, é que você realiza todo mundo, né, gente? Quero saber, é em você. Pois é, eu também tenho direito de ter fetiche. Sabe? Não só de realizá-los. Entendeu? Mas, cara, eu tenho alguns fetiches, sim. Sobre essa questão de... Assim, como eu te falei, que eu tenho... Eu gosto sexualmente, me sou atraído por caras muito masculinos. Então, tipo, quando eu tô entre quatro paredes com esse cara, né? E, tipo, eu gosto de colocar uma calcinha nele. Entendeu? Só que, assim, é pelo fetiche do cara colocar uma calcinha porque eu mandei. É diferente daquele cara que já chega de calcinha. Pois é. O cara que chega de calcinha, ele já é daquele jeito. Então, ele não fez aquilo porque você mandou ele. Ele fez aquilo porque ele gosta. Agora, quando um cara masculino, machão, coloca uma calcinha porque você mandou, é uma situação de fetiche, uma situação sexual. Uma pressão sexual completamente diferente. Pois é. Agora eu fiquei achando super estranho. Eu lembro que um dos primeiros shows, você só tinha me pedido. Não coloca ninguém de joque. Não fala isso. Não fala isso porque eu fui cancelado por muita gente nessa época desse vídeo. E aí, eu não vou falar. Mas aí, no primeiro show, o ator entrou de joque. E, afinal, o canal funcionou muito bem. Então, aconteceu até um... Esse menino vive me mandando mensagem no direct, sabia? Ele vive me mandando mensagem porque ele fez uma parada muito chata depois disso. Porque, assim, como eu falei, a gente tem direito de ter... A gente é ser humano, a gente não é máquina. Aqui, se você cortar, vai sair sangue, entendeu? Eu não sou um robô. Então, como eu também tenho as minhas preferências, eu tenho... Isso aqui funciona, né? Ele não estava do jeito que eu prefiro sexualmente. Era um trabalho, eu tive que executar o trabalho. Tem vídeos aí, eu consegui metir nele. Fiz tudo que o script pedia. Só que, assim, aquela joque que ele estava me pegou de surpresa. Não foi nem uma joque, era uma calcinha mesmo, sabe? E aí, ele falou mal de mim numa live que o Carlos Maranhão fez, né? Olha só, eu estou falando abertamente. Ai, eu falei que eu não queria polêmica. Pois é. Enfim, o Carlos Maranhão fez uma live. Eu nem estava sabendo dessa live. Quando eu abri o meu Instagram, milhões de mensagens de seguidores me avisando sobre essa live. Olha, tal pessoa está falando aquilo, aquilo, aquilo de você, né? Que foi... Aí, eu entrei nessa live e mandaram uns prints desse ator falando. Porque o Carlos Maranhão estava fazendo uma live falando sobre as pessoas, os atores. Aí, perguntaram na live para ele se ele gostou de contracionar comigo. Tem o nosso vídeo aí em vários lugares. Aí, o Carlos Maranhão falou assim, ele é maravilhoso, fode bem e tal. Aí, essa pessoa que eu fiz o show, que falou mal de mim, falou no meio da live, funcionou? Aí, eu me mandaram esse print. Aí, o Carlos Maranhão falou, sim, funcionou. Aí, esse menino falou depois, ah, porque comigo não funcionou não, né? Então, tipo, ele queria falar mal de mim no meio de uma live de milhões de pessoas, sabe? Então, tipo, foi uma coisa assim, que não foi profissional. Ele não teve ética nenhuma, entendeu? E depois, ele veio falar eu. Depois, eu fui questionar, porque eu sou uma pessoa que eu não falo mal de você pelas questões, não. Se eu tiver que falar mal de você, eu vou chegar na sua frente e falar, você fez isso, isso, aquilo. Entendeu? Vou tentar resolver com você. Eu fui, mandei essas pelinhas no WhatsApp na hora. E ele falou, ah, não foi bem assim, não. Eu falei, não foi bem assim. Olha aqui o print. Aí, eu mandei o print pra ele. Você respondeu? Nem ele. Ficou sem saber o que falar, né? Então, tipo, desde então, eu não mais falo com essa pessoa. E essa pessoa ficou tão constrangida que ela me manda mensagem de tudo que é lugar. Agora mesmo, foi onde que ele mandou mensagem? Ontem. Gente, olha, eu não sabia disso, eu não queria entrar nessa polêmica, não. Pois é. É a calcinha que você colocou no meio da entrevista. Pois é, é verdade. Mas o nosso meio é cheio de polêmicas. Se você for fuçar, o que mais tem polêmica na minha história? Pois é, todo mundo querendo. E agora, em relação a ficar de pau duro, até um esclarecimento. Porque aqui na Hot a gente tem show toda semana. A gente tem show de sexo. Sexto e sábado. Então, duas vezes por semana a gente tem show de sexo. E o que mais acontece aqui, principalmente atores que vêm pela primeira vez, de chegar na hora e não ficar duro. E tudo bem. É ser humano. É principalmente que aqui a gente acende a luz lá no palco. O olhar de todo mundo fica em cima de vocês. É uma pressão enorme. Não é qualquer um que dá conta disso, né? Sim. E hoje em dia, graças a Deus, eu já estou muito familiarizado com essa pressão. Porque sempre bate aquele friozinho. Igual na música que a Ana Carolina fala. Quando eu penso que eu já estou bem, já estou despreocupado do ao vivo. Eu piso no palco e parece que é a primeira vez sempre. E é verdade. Se a gente tem esse friozinho na barriga, porque são públicos diferentes, a gente não sabe o que aguarda a gente. Eu já fiz show em casas que não são saunas nem cruises. Então, tipo, quando é uma boate normal, igual esse último show que eu fiz em Brasília. Eu vi um show em Brasília agora mês passado, que eram, nossa, acho que umas 100 mil pessoas terem naquela casa. E, tipo, as pessoas vestidas, porque era uma boate normal. Então, quando você está de igual para igual, tipo, você está em um ambiente que está todo mundo pelado, é uma coisa. Você se sente mais confortável. Agora, quando você está em um ambiente que só você está pelado, é uma outra dimensão. Então, tipo, aconteceu dessa casa estar toda lotada com pessoas filmando, porque eles estavam de roupa. Todo mundo filmando de roupa e tal. E você sente aquela pressão profissional de que você tem que funcionar com todo mundo te olhando, sabe? E, com certeza, graças a Deus, funciona, porque hoje eu estou mais familiarizado com esse tipo de pressão. É até gostosinho. Eu tenho atores que vêm aqui pela primeira vez e até desistiram de fazer show. Fico até com pena, porque eram atores que tinham tudo para dar certo. Teve um dos casos, o cara ficou aqui, que eles faziam esquenta antes. Mas, em Camarim, estava durão. Entrou no palco, o bicho abaixou. E tudo bem, aí a gente para, a gente faz aquele acordo de poder filmar o início para mostrar aqui na divulgação. Não, já aconteceu, João, amigo meu. A gente para e pronto, segue a vida. Vou te ajudar comigo, meu, de levar um amigo meu para um cruising, fazer show comigo. Para ajudar ele, porque ele estava comissão e tal. Então, falei, não, vamos comigo fazer show comigo e tal. Nessa casa, o flyer saiu, divulgou tudo e tal. Mano, ele botou a roupa, colocou a sunga, entendeu? O menino lá, o apresentador, chamou o nome, ele não saiu do lugar. Ele não conseguia sair do lugar, ele estava travado. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, ele, não consigo. É assim. Mano, se todo mundo pudesse fazer o que eu faço, seria ruim para mim, né? Porque, tipo, todo mundo ia conseguir fazer, todo mundo ia tirar o meu trabalho. Então, é realmente para poucas pessoas fazer esse tipo de coisa que eu faço. Não, mas eu gostei de você falar para as pessoas entenderem que tem um ser humano, e aqui é hot, a gente entende muito bem. Até cocoboy, tem dia que não tem problema, sei lá. E aí, a maioria toma um viagem, toma alguma coisa antes de entrar, e não funciona, e pronto. Não, assim, entendi, acho que, mas eu que tenho o costume de fazer esse tipo de coisa, claro que tem dia que eu não estou legal. Eu posso estar, eu já fiz show com febre. Já fiz show queimando de febre, eu já fiz. Então, tipo, a gente tem dia que a gente não está tão legal. E paciência, entendeu? Porque, tipo, a gente está lá, a gente tem que fazer. O máximo que a gente tem que entregar o nosso melhor. Quando a gente entrega o nosso melhor, sempre dá certo. Gente, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas acho que já está dando uma hora de entrevista. Tem tanta coisa. Ah, aqui fica aí, ó. Tem show com o Minotauro aqui na Rote, tem tanta coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.